Música Agora olha só onde é que eu tô, tô aqui no camarim do Pedrinho Pegação A atração de hoje aqui do Garoto White junto com o Ezra Zafadão E eu já quero saber hein Pedrinho, tudo bom? Tudo bem Olha, eu já quero saber como é que é hoje estar aqui nessa noite especial Pô, muito bacana né, novamente aqui em Teresina, Piauí, estado que a galera nos acolheram de verdade Então as expectativas são as melhores pro show de hoje Como é que vai ser esse show? Fala pra gente Muita música boa, muita novidade né, estilo capa louca, música nova, vídeo na balada Tudo também pra galera que deu a volta por cima e quer esquecer daquele ex-amor Que é ex, é ex né Então tem muita novidade tirando outras músicas que a galera conhece Amiga parceira, amiga parceira, só se for amiga luteira Amiga parceira, só se for Sextou já que hoje é sexta-feira, tem muita coisa boa pra hoje E olha, a gente vê geralmente também, as músicas que você acabou de falar né, sucesso na boca da galera Inclusive outros artistas regravando também, cantando, como é que você vê isso tudo? Eu fico muito feliz né, fico muito satisfeito, agradeço a Deus todos os dias por ele me dar esse dom Maravilhoso de escolher músicas boas e a galera consumir de uma forma inexplicável sabe É muito gratificante você poder lançar, você tá ali dando gás, você tá ali naquela positividade com aquela música Eu vou lançar e vai dar certo e a galera aceitar sabe, então fico muito feliz com isso Outros artistas regravando Wesley Safadão Tem que ser com a mão em cima em flaneta Amiga Chão de avião, cantando músicas minhas Amiga parceira, só se for amiga solteira Henrique Juliano, muita galera todinha aí Olha aí, falando em Safadão, a gente tá aqui hoje num evento que é sucesso né, que leva a marca dele o Garoto White com o Safadão Vocês são sócios e amigos também né, isso Pedrinho? Certeza Como é que é essa parceria, como é que surgiu essa ideia? O Wesley, eu tenho uma amizade com o Wesley de alguns anos atrás, mais de 5 anos atrás, 6, 7 por aí Então o Wesley é um cara do bem, é um cara centrado, admiro muito a coragem que ele tem Eu também sou um cara de coragem, uma pessoa que tem muita coragem e eu me espelho, né, certas coisas do Wesley Então hoje a gente se dá muito bem, além de ser sócios, somos amigos Ele me dá conselhos, eu dou alguns toques de músicas pra ele, ele também me ajuda muito com isso e por aí a gente vai seguindo Ele é de fato a inspiração pra você? Com certeza, eu acho que não só pra mim, mas pra muita gente em todo o Brasil, né, hoje um dos maiores artistas da atualidade Então o Wesley Safadão é um guerreiro, é um cara que começou lá de baixo, com os pezinhos no chão e hoje tá aí onde tá, hoje porque ele merece Merece! E inclusive eu já soube que tem músicas suas que ele gravou que fez um maior sucesso, né? Muitas, muitas músicas, é... começou a... tu pegando a tua irmã, amiga parceira, sextou, viva bagaceira, 100% muito louco, muita música Pedrinho, você tem aquele momento do show que você repete música? A galera pede mesmo? Como é? Tem aquele momento do show que você repete uma música porque a galera tá pedindo? Tem sim, tem sim, às vezes a gente tem que forçar a barra pra galera ouvir, eu vou lançar essa música aqui e a galera vai abusar porque hoje eu vou repetir umas quatro vezes Mas tem música que a galera quer ouvir, porque é a identidade dela, né? Quando você se identifica com uma música que deu a volta por cima, de amiga parceira, que tá na bagaceira, qualquer música que seja Então a galera canta essa, canta essa, que se identifica com a música Olha aí! Gente, eu não sei pra onde que eu olho, não sei o que é mais bonito aqui, se é o posta do Pedrinho ou se é ele pessoalmente? O que é que você acha? Ai meu Deus, fiquei na dúvida, gente Se é o posta ou se é o Pedrinho pessoalmente? Não, eu prefiro pessoalmente Na última vez, na última vez que ela me entrevistou, gente, ela disse Você é o Pedrinho Pegação, eu sou, tô pegando ela de novo aqui, ó Foi no Piauí Fest Foi no Piauí Fest Music, inclusive, isso, hein? Agora vem cá, dá uma giradinha pra gente mostrar teu look Todo branco, hoje especial pro evento, olha aí, todos os calços skinny, blusinha bonitinha Quem foi que escolheu? Meu assessor, filma ele aí também Mostra ele aí, gente, olha aí A Nica, a Nica, ela é barra, gente Deve de ajeitar o Pedrinho aqui, minha gente, ó, caprichou, viu? Tá legal? Tá bonito Ixi Vai destruir esse rapaz hoje aqui Logo eu que sou um cara totalmente vaidoso, gosto de andar muito bem arrumado, cheiroso, barbinha feita e tal, tem vestido e tal As mulheres gostam Elas gostam, né? Gostam, a gente agradece Que bom, que bom Pedrinho, essa vez que você veio pra Terezinha, você passou um tempinho a mais, inclusive, já sei que foi pra balada, saiu, como é que foi? Peraí, calma aí, calma aí, calma aí, não entrega o jogo não Assim, eu nunca tive tempo de passar nem 24 horas em Terezinha, então ontem eu cheguei à tarde, aí fui gravar uns programas, fui jantar na casa de alguns amigos Logo em seguida, eu fui conhecer uma boazinha, mas passei pouco tempo e tal, e fui dormindo até Aí, descansando pra hoje a noite arrebentar tudo, né? Tá certo, um recado pro público de Terezinha, que tá te vendo agora Minha galera de Terezinha, toda minha galera do Piauí, beijão pra vocês, porque aqui o Pedrinho Pegação é diferente, a diferença é enorme Valeu, galera, obrigado por tudo Obrigada, beijo, sucesso sempre, tá? Obrigado Obrigado